Lack 17, roupas coloridas, mais sintéticas, nível extra baixo coloridas, molho curto, com sabão brilhante, delicadeza total e o amaciente Downy é frescor da primavera, cor de rosa, ela tá enchendo. Esse programa não aceita a turbo. Lavagem. Tchau. 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 Lava muito bem sem danificar os tecidos. Esse sabão brilhante é uma maravilha Vamos ver um programa com turbo O brancos na LPR 17 aqui Acima do nível médio é mais forte ainda Mas eu vou utilizar mesmo coloridas Ou melhor, o rápido E as máquinas estão empoeiradíssimas Preciso limpar, porque no corredor pega muito pó Bom gente, a LAC aqui já fez a acomodação da carga Que já começou a drenar Começou a centrifugação intermediária Bebeu automático Vocês viram aquele sabão que tava? Eu disse que ia sair, ó, e saiu tudinho o sabão, tá vendo? Então não vai precisar fazer duplo enxágue E a quantidade de água foi grande, né? Pra um nível extra abaixo, tá ótimo É um pinguinho de roupa, até o nível extra abaixo ficou alto Enchendo para o enxágue Enchendo para o enxágue O downy já tá aqui, tá vendo? E aí 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 Isso daí é agitação normal, tá gente? Não é turbo não E o rolover tá ótimo A acomodação da carga A acomodação da carga Essa é a agitação que ela faz quando ela vai trocar de agitação Como ela vai passar da agitação pra acomodação da carga Ela faz isso Essa agitação também ajuda na acomodação Porque a acomodação dela é rapidinha Então essa ideia mais demorada ajuda Começou a drenagem A acomodação dela, olha aí É bem fraquinha Então tipo no nível Ai que susto No nível edredom Isso daí não deve fazer nada, né? Acima do médio Então aquela lá vai Ela ajuda Centrifugação final 630 RPM Bem silenciosa Quase E aí 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 LAC 16 E aí E aí E aí E aí E aí Gente Gente eu coloquei esse turbo Para na hora da centrifugação Para na hora da centrifugação Ela centrifugar Em mais tempo, né? Porque o ciclo rápido Ele é curtinho Finalizou Roupas Só pronta Para estender Ou colocar na máquina Para secar Bem limpinhas E cheirosas E centrifugadas E aí E aí